Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho dessa vez, estamos em março. Quem aí já viu nas redes sociais falando sobre o março de combate à doença renal crônica? Você já ouviu falar sobre doença renal no cão e gato? Se você não ouviu falar, tenho certeza que se você conversar com um amigo, um vizinho, um parente, rapidinho você vai descobrir alguém que já perdeu um amigo, um cãozinho, um gatinho, por doença dos rins. Ela é uma das doenças mais comuns, principalmente quando eu falo em idosos, mas muitas vezes ela pode vir de forma congênita e dependendo do cuidado que a gente tem ou não, com o tipo de alimentação, com a quantidade de água, principalmente nos gatos, com esse manejo da água em casa, aquele gatinho que só toma a água da torneira, quase não ingere líquido na quantidade que deveria. Às vezes, cada vez mais em consultório a gente vê os animais apresentando esse tipo de doença cada vez mais cedo. A doença renal é muito ingrata porque ela é silenciosa. Ela não avisa de forma aberta, o animalzinho não demonstra uma dor clara, não é uma coisa que você vai notar de cara que está incomodando. Talvez você perceba que ele começa a tomar mais água do que deveria, que ele começa a urinar mais, que a urina já fica mais clara, já está com dificuldade de fazer aquele xixi com cara de xixi, concentradinho, ou está perdendo peso e às vezes você acha assim, porque está velhinho, está ficando mais magro. Então, muito cuidado, aproveite sempre essa vida no veterinário, conte conosco, para fazer esse diagnóstico cada vez mais precoce e a gente conseguir livrar o seu amigo dessa doença que, não posso dizer livrar, mas ela sendo descoberta em estágios iniciais, a gente consegue dar uma sobrevida com qualidade muito legal para o paciente, muito legal mesmo. Longe de intermação, longe de ficar fora de casa, longe de crises renais. Então, o tratamento hoje, ele permite isso, permite com que a gente consiga fazer um diagnóstico precoce, fazer um tratamento precoce e dar uma sobrevida com qualidade para o seu amigo, mesmo naqueles casos em que o rinzinho dele já não funciona bem. A gente espera por vocês para esse check-up, combinado? Um abraço!